Música Auxílio Esquarteganha, sou nascido em Gramado dos Loureiros, residi em Viamão durante muitos anos, onde eu expunho meus trabalhos em Porto Alegre. Então agora surgiu essa oportunidade de a gente expor aqui na Casa de Artes, então é o que eu estou aproveitando para divulgar o meu trabalho. A técnica, no princípio dela, a dificuldade é você chegar em um personagem de uma forma que você consiga colocar no personagem alguma mensagem. Não adianta ficar fazendo bonequinhos, tem que fazer uma peça de arte. Então isso demanda mais tempo do que propriamente produzir a peça em si, porque a peça ali inclui algumas montagens, um pouco de escultura também, e moldagem, modelagem, todo um trabalho artesanal, mantendo cópias. Uma peça única, mesmo que se reproduza um personagem, ele vai sempre ser diferente. Eu busco esses personagens que tenham lá algum sentido, que traga para a pessoa alguma mensagem. Que a pessoa olhe, tipo, pô, esse tal personagem, aí começa a lembrar da história, o porquê, como é que foi, que existiu, ou o assunto que envolve o personagem. Mas, inclusive, eu procuro colocar uns textos, não exatamente limitar o raciocínio da pessoa, mas colocar um parâmetro de análise sobre o personagem. É a mesma coisa do que a pessoa perguntar o que é o amor, ninguém explica o que é um sentimento. Isso não tem explicação.